MÚSICA Perfeição Escolha um lugar pra ir Vamos lá! Olha, o Sr. Porter precisa de ajuda Rock! Esse é o prêmio do Rock! Patrulha Canina, pro farol! O furacão passou pela fazenda da Yumi E assustou as galinhas As galinhas escaparam E agora estão em todo lugar Precisamos ajudar a fazendeira Yumi a reuni-las Chase, preciso que junte as galinhas com o seu megafone É isso aí! A Patrulha Canina tá com tudo! Chase, hein? Cocó maluca! Esse é o galinheiro Encontre todas as galinhas E traga elas de volta pro galinheiro Não se preocupe caso elas se separem Você pode voltar e pegar elas depois Ei, é a galinheta! Oi, galinheta! Bom trabalho, filhotes! A fazendeira Yumi vai ficar feliz Nenhum trabalho é tão grande Nenhum filhote é tão pequeno Comam alguns petiscos Quase lá, filhote! Ache mais alguns petiscos pra ganhar um prêmio Você conseguiu! Uma liga fantasticão! Toque, toque, toque! O senhor Porter não consegue encontrar o bolo premiado do bolo Dele Você pode ajudar? Olha, filhote! Ali está o bolo! Hum, parece... Vamos devolver pro senhor Porter Bom trabalho! Agora o senhor Porter pode exibir o bolo Para que todos possam ver 3, 2, 1, vai! Toque no botão rapidamente pra encher as sacolas de compra O primeiro a encher todas as sacolas ganha Legal! Maneiro! Incrível! Acabou! Uau! Você foi tão rápido! A Kate tá ligando É isso aí! É isso aí! Espetacular! Espetacular! E aí A partition O Capitão Rodovalho tá ligando. Você é o filhote mais rápido da cidade. Dirija sobre essas marcas pra ganhar aceleração. Um poste de luz quebrado. Você consegue ver? Muito bem! Perfecão! 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 Olha! A Kate tem algo a dizer! Vamos lá. A Kate perdeu a gata dela, a Kali. Consegue achar a Kali? Olha, é a Kali! Ah, bom trabalho, filhote! A Kate tá muito feliz agora que a Kali voltou. Maravilhoso! É um presente! FANTASTICÃO! Uma ligação do Alex. Esse é o prêmio do Rock! E aí E aí Tchau.